Olá pessoal rapaziada mais um vídeo do Gé da Bandit rapaziada cadê a CBR hein meu Deus rapaziada a CBR tá lá em prontinha só esperando o Gustavo montar ela em o tamanho não aguarda aí não vamos não vamos apressar também né eu tenho algumas coisinhas fazer ainda as bengalas foram para São Paulo já voltaram já tem outras coisinhas para fazer também agora o limpeza de bico e outras coisas aí certo e então fica aí na disposição do Gustavo aí na hora que ele começar a mexer para nós aí vou trazer o vídeo dela montada para vocês eu tô ansioso bastante faz bastante tempinho que a gente tá sem moto sem moto não sem a CBR né porque moto não tem a CG aqui né pô mas esse aí tô indo ali na casa do meu parceiro Rony vamos lá buscar a XJ aí acabou de sair vídeo da XJ no dinamômetro né dá uma carona para ele pegar a motoca dele a CG Zona tá aí cada vez mais bonita tem que pintar aí o a tampa do motor a única coisa que tá feita nela é isso aí a tampa do motor só isso resta top tá saindo bastante vídeo com a CG aí sei que muitos aí não curte né mas é o que tem para hoje se você que curte aí ó já se inscreve aí ó se já foi inscrito eu agradeço deixe seu like aí ó você que é novo aí ó se inscreve no canal aí fortalece com nós o 12 aí bora fortalecer grande a Brunia você não é cumprimentar é se assustar os outros não use nada dessa aí rapaziada me segue lá no Instagram aí no Instagram aí dá uma força para nós aí vamos bolar o sorteio para vocês aí tá demorando para sair do sorteio é isso aí rapaziada segue o nosso Instagram aí dá aquela força aquela moral já volto com vocês aí estamos chegando aí na casa do Rony vou andar na garupa da CG quero ver quero ver cheguei cheguei mo ah haha ele é só que tá gravando haha vou andar na CG agora é com emoção ou sem emoção? e o pneu haha o pneu tá no chão? olha olha só haha não aguentei pressão opa regulou o carburadorzinho dela regulou o carburador também? igual a XJ? é ó carburador novo olha só o Tiazão passou por mim agora de moto ali não sei quem que é hã? passou ô agora vai andar hein hã? não é um ô é com certeza é que eu tava com o capacete aberto de massa acabou de sair o vídeo é então uma 350 preto aham eu não sei o que é deve estar assistindo o vídeo só pode ouvi o story tava com a mulher e virou no no panorama ali aham o povo tá ligado o povo tá ligado tô ficando famoso também haha quem me dera o povo não gosta do gemotinho vou pegar a quebrada e a minha lá nada? não perguntei não perguntei eu cheguei ali e me perguntei hahaha mas no caso tá mexendo numa MT-03 a coisa deve tá parada aí a o 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 Olha o tempo que tá e não chove né cara Que cor que é essa twister Que cor que é essa twister Agora vai Acelera tio Chegou vivo Já vai aí Já vai ficar aí Então vou vazar então Vou vazar então Vou pra casa Fica de boa Você vai trabalhar hoje? Hoje não Vamos lá em casa na antena de novo Vamos lá Rapaziada Olha aí o XJ dele Top ou não? Filho é demais Vem rapaziada Deixa o like no vídeo Pra fortalecer aí Tamo junto Acho que o XJ tem aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fechou, fechou, vambora